Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste Então eu troco hoje, vou fazer um raidzinho insano né galera Já coloquei uma cama galera lá do outro lado do gelo né Do outro lado do mapa na verdade né troco, perto de cru de óleo Provavelmente alguém que entrou há pouco tempo no servidor né troco Tá tentando rushar o servidor aí já no final né galera Entrou, geralmente entra já no último dia né galera do servidor Pode tentar só trocar pvp na medalha ali né troco E faz uma base pequena só pra poder guardar a medalha ali Depois aumenta se caso conseguir pegar a medalha né Senão só vai trocar o pvp mesmo Só por diversão, beleza? Então é isso galera, eu cheguei aqui, vim pegar o óleo aqui na cruz de óleo obviamente E achei essa basinha aqui né troco Os caras tá aqui full loot galera, cheio de forja na base Cheio de material né galera, de farm E eu vou tentar raidar isso aqui galera, tentar pegar tudo deles aqui né Aparentemente, ó o carinha ali ó Ví troco, ferrou, não dá pra raidar agora não, eu tô sem arma, eu dei liberação Acelera bem, acelera Ó meu Deus, o servidor muito lagado esse servidor troco Muito lagado mesmo Galera, uma dica pra vocês troco, se for jogar Jamais jogue servidor Cia É, servidor Cia troco CMI, Cia PC, é o pior servidor que existe troco É muito lixo esse servidor É o servidor mais lagado que eu já joguei até hoje Aparentemente galera, de todos os servidores que eu joguei É, o melhorzinho é o BR troco Pra mim o BR até agora foi o melhorzinho Aparentemente parece que ele tá, sumiu o carinha troco, não tô vendo ele não Vou pular aqui no outro, não sei onde ele tá Opa, filha da mãe, eu sabia que ele ia fazer alguma coisa Pular aqui nesse peito, opa bem Acelera bem, ó lá ele lá Ah, então ele tá, a base é dele mesmo galera, ele tá com medo de raidar Mas agora vamos raidar assim mesmo, né troco Não tem mal o que fazer, vamos chegar já metendo bomba aqui Ele tá lá fora Até que ele dê liberação né galera, com esse servidor lagado Provavelmente ele vai demorar um seco pra até nascer na cama Aí quando ele nascer na cama a gente não tem mais base Ah, mano, aí ó, já explodiu Tá mais que o gabinete esteja aqui né troco, ah tá aqui ó Porque se o gabinete também não estiver aqui, aí também não adianta Vai colocar logo três bombas óleo da galera Pra garantir logo o gabinete explodir né Beleza, explodiu Plá, tira sua base é minha bem Aí troco, olha aqui, é muito lagado galera Olha, ele demora um ano pra colocar um teto, uma parede, alguma coisa Pra você abrir uma porta, já quebrar logo a porta Então ele entra aqui dentro né, ele deve ter arma Pronto, já não tem mais base, agora a base é minha Já upar logo isso aqui né, que vai que os caras tem bomba Mas se tiver bom pra ele travar né galera Até que ele destrava a bomba, até que fabrica ali Porque demora um século Aí vai, eu já upei a base aqui, já dá tempo de fazer outra base né Esse servidor é o mais lagado que eu já vi troco Muito lagado mesmo, não compensa jogar O servidorzinho melhor troco que eu vi até agora É o KR Mix e o BR Troco, o servidor BR pra mim é o melhor até agora tá Então se vocês for procurar o servidor troco Se procura sempre o servidor BR Ó, só com 82 combustível Eu achei que ia ter bastante combustível aqui troco Por causa que ele tá do lado da Crude né Apesar que eu tô sempre pegando o gole daqui de Corugia né troco Então eu praticamente quase não deixo combustível pra eles pegarem ali Eu fico marcando o tempo né troco A cada meia hora eu venho pra cá Tem uma outra cama com Jarvan ali também que eu deixei Na verdade eu explodi a cama né, eu deixei só o Jarvan Ó, aí tem bastante loot até a tropa Ó, ó a pólvora aqui ó Eu sabia, ele tava querendo raidar alguém troco Tem uma outra base do lado ali ó Essa base do lado, certeza galera Que é a base pra colocar a medalha caso eles pegarem né Ó, já fabricar a pólvora né Com o loot de raid deles Pra casa, pra gente não perder a tropa E a pólvora eu vou colocar pra fabricar a bomba Ah, a bancária intermediária galera Não dá pra fabricar a bomba ainda Bom, então dá pra fabricar a munição né Eu fabrico munição Vou colocar mais um baúzinho aqui troco Eu já fechei todo o loot aqui Agora eu vou só olhar as forjas A forja desligada ó As forjas desligadas não pode não troco Pelo amor de Deus Ainda mais servidor Fúria galera É muito fácil de você farmar galera É muito fácil mesmo Você jamais pode deixar uma forja desligada Se você tem muita forja e não consegue manter Então deixa menos as forjas Mas jamais deixa a forja desligada Tropa, jamais Ó, tem mais forja lá fora Vou guardar o loot todo aqui fora Trancar ele E depois eu vou lá fora Vou raidar o gabinete daquela outra base Que eles tão fazendo lá Olha ele aqui ó Tome Toma Ah, só um que eu tranquei Vou tentar Tranquei o outro, tranquei Beleza, tranquei os dois Pronto, agora eu posso pegar as forjas daqui Aí eu vou lá por cima né galera E coloco a... E consigo guardar esse loot Dessas outras forjas daqui né Aí eles entrou pela essa porta aqui ó Nem tinha visto Beleza, só pegar o loot das forjas aqui agora Vou guardar lá no... Junto com o outro loot Deixa eu trancar aqui pra eles no entrar Não vai querer dar liberação né Tem alguma outra cama na outra base Aparentemente parece que estão só em dois aqui galera Se tivesse mais gente eu acho que já teria dado liberação né Ou as outras pessoas estão com loot na mochila Não quer dar liberação né galera Mas agora também não adianta mais né Bom, se dá liberação também não tem cama né galera Só se tiver na outra base ali Mas eu vou guardar esse loot aqui dentro galera Junto com o outro Colocou bomba, olha É Mas ele não morreu não Bom, deve ter bastante espaço lá dentro né Coloca bomba, olha e sai correndo Eu vou pegar nos loot Eu vou quebrar nas forjas Pra não deixar nada mais né Aí eu vou guardar esse loot aqui lá dentro Junto com o outro E vou lá explodir o gabinete da outra base deles Ó, acho que tem forja lá dentro Aqui ele tá explodindo Bom, mas as forjas lá de dentro eu já peguei o loot né galera Então não tem muito perigo não Vou guardar o loot aqui dentro Junto com o outro Ó, esse daqui já deu liberação ó Já desistiu do serve Já tá off também, provavelmente Aí não tinha loot nenhum também na mochila né galera Então não... É, não tinha no loot na mochila não Vou trancar aqui de volta Pronto, eu vou guardar o loot aqui junto com o outro Aí eu vou aproveitar já Pegar duas bomba-olha aqui né tropa E já vamos lá É, raidar o gabinete da outra base né tropa Porque a outra base provavelmente é Parede dupla, esse monte de coisa É base bem segura né galera Que eles fazem Pra guardar a medalha que as vezes eles peguem né Então Explodir o gabinete Já uipar a base E aí ele já fica naquele prejuízo insano né tropa Não tem mais o que fazer Acelera bem, acelera Eu já carrego logo três bomba-olha galera Eu não coloco mais duas bomba-olha em gabinete Independente se tem skin ou não Apesar que se tiver skin galera Eu não consigo ver né Porque eu não baixei os pacotes de skin tá Pra quem não sabe galera Se você baixar o jogo E não baixar aqueles pacotes de skin É, você fica menos lagado no jogo tá tropa É, esse negócio Até esse negócio de contar dano Melhora um pouco também tá Não melhora muito Mas melhora um pouco também tá tropa Pra quem tem um celular mais fraco tá galera Não laga muito tá Então é, se você não É, não tem como excluir o jogo tropa E baixa de novo E aí você não baixa aquele pacote de skin tá Pode ter certeza que vai melhorar 50% galera O caso de travamento De lag aí do seu jogo tá Bom, independente também do jogo galera Saiba que o problema do lag do last Não é o seu celular tá tropa Você pode usar o celular que você quiser Você nunca vai ficar sem lag tá Porque o problema não é o aparelho Não é o celular O problema é o próprio jogo tropa Que é mal utilizado O jogo em si é um lixo né galera Infelizmente O jogo é bom tropa O jogo é ótimo O melhor jogo que eu já joguei na minha vida até hoje Porém é um jogo que tá realmente Abandonado pelos criadores né tropa A única coisa que eles lembram de fazer É lançar skin É né galera Mas arrumar bug Tirar hacks Esse tipo de coisa Esquece né tropa Jamais vão fazer isso aí É até porque que eles não querem tropa Eles querem fazer Mas eles não tem a capacidade de fazer isso Pronto Já o IPA é batido Agora não tem mais o que fazer Vou voltar aqui Vou tentar matar ele com uma bomba Olha que sobrou Vai colocar aqui Corre na platina Platina Ah bom Já Bom galera Acabou ficando off ali né tropa Acabou Acabou saindo do servidor Desistindo Tá off Então vamos começar a levar esse loot embora pra base Esse aqui foi o loot que eu consegui juntar Tá tropa Eu já tinha colocado um pouco de loot Galera Uma TNT Algumas coisas Já tinha colocado a outra conta Pra levar embora Tá E agora vamos O IPA Esse aqui tropa Vamos continuar da liberação Continuar procurando base pra raidar Tá Vamos tentar limpar o mapa aí hoje Nossa Tá muito lag tropa Bom galera aqui eu acabei achando outra base boot Tropa Olha só Como que eu sei que é base boot Galera Como eu sempre falo pra vocês As bases boot Aquelas bases do próprio jogo Tem essas coisas dentro da base Tropa Tá vendo Você não consegue construir Com essas coisas aqui né tropa Você não consegue deixar essas coisas dentro da base Então se tiver uma árvore Ou um pneu Qualquer coisa galera Que tiver dentro Bugado dentro da base Pode ter certeza que não é base player Tá É base boot Beleza Olha o tanto de baú Pode ter certeza que esses baús não tem nada Porque é uma base boot Tá Aí se você errar do gabinete Tá cheio de luxo né galera E essas bases boot Tropeças pequenininhas Geralmente elas tem um pouquinho de luxo Tá galera Às vezes não tem Tem só o luxo do gabinete Mas às vezes ela tem um luxo Tá galera Alguma caixa Alguma coisa escondida Dentro de alguma outra porta Com um luxo Tá Com alguma arma boa Alguma bomba boa Roupa Esse tipo de coisa Tá Aí ó Vem muita madeira Pedra Ferro Steel Geralmente vem Tem vezes que ela vem 200 steel E tem base que ela não vem Ó Essa aqui veio 200 steel E 1k de peça Tá Se for um servidor padrão Ela não vem 1k de peça Tá galera Vem se eu não me engano 500 ou é 300 só Isso aí Agora vamos embora pra base Bom galera Eu acho que eu vou acabar saindo Servidor A tropa tá muito lagada Já tá dando final de semana A tropa Esse vídeo foi gravado Na sexta-feira Tá dando final de semana Né galera O servidor muito lagar A tropa Não dá pra jogar nesse tipo De servidor Galera Realmente Na verdade infelizmente Né galera Não dá mais pra jogar Nesse tipo de servidor Galera Realmente não dá mesmo Eu chamei Eu vou chamar os platinowski Já aqui galera Tem um platinowski Aqui fora Meu vizinho até na verdade Olha aí ó É um século galera Demora demais pra abrir uma porta Olha aí ó Você fica bugado Nossa é muito lixo Esse servidor tropa Muito ruim mesmo Olha Você aperta pra abrir a porta E não abre Demora um ano pra abrir Galera Esse aqui se você tiver Tomando um raid Ou se você Tiver trocando pvp Com alguém Já entra Não tem o que fazer Vou chamar o platinowski Cadê ele Vou doar a base pra ele galera Vou quebrar o gabinete Aqui de fora primeiro Até pra quebrar o gabinete Meu Deus É um século Demora Já desfiz as bombas Aqui Vou entregar tudo pra ele Vou ter colocado um baú Mas ele não tá demorando demais Pra abrir a porta Também Já passei a senha pra ele As cordas A corda também Eu ia ter que falar Mais cordas Também galera Pra fazer mais bombas Porque eu tenho Mais 300 de explosivos Guardados lá dentro Só que não tem Cordas pra poder fazer Até a próxima Até a próxima